Nós estamos protocolando no Tribunal de Contas da União uma representação exigindo que o Ministério Público do Paraná deposite nos cofres públicos os 2 bilhões e meio que eles tungaram do povo brasileiro e que iam fazer política no Paraná. Esse dinheiro tem que ir para a moradia do povo, segurança pública, saúde e educação, mas não pode ser utilizado por procuradores para fazer política o dia todo como faz Deltan Dallagnol e alguns de seus colegas. Por isso nós queremos que esse dinheiro volte para os cofres públicos. Hoje, eles mesmos tomaram a iniciativa de não pedir a homologação da sentença da juíza para pensar melhor. Pensar melhor não. Eles estão querendo enrolar e não devolver o dinheiro. Esse dinheiro pertence ao povo brasileiro e não deve ser utilizado para o fortalecimento desse partido político que é o que faz Deltan Dallagnol. Política o dia todo. Até a Raquel Dodd pediu a anulação desse acordo que foi feito no Paraná, porque ela já percebeu que esses meninos vão usar 2 bilhões e meio para, entre outras coisas, tirá-la do cargo. Esse dinheiro vai ser utilizado para fazer a campanha eleitoral de Sérgio Moro. Eles vão fazendo como se não fosse política, mas por baixo disso é a campanha eleitoral de Sérgio Moro. Mas a Raquel Dodd percebeu que uma das coisas que eles iam fazer era retirá-la do cargo para colocar um desses caras na PGR. E ela então pediu a anulação desse acordo. Devolve o dinheiro, Deltan!